As vezes eu estou em guerra, mas eu tenho que cantar As vezes eu não ouvi, mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar Mas não desisti, vou até o fim, eu chego lá Eu sou um ser humano, cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar Eu tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar Deus vai me sustentar E quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto sempre é pra ajudar alguém se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Porque meu hoje não significa nada perto do que Deus estará Eu sou um ser humano, cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar Eu tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar Deus vai me sustentar Deus vai me sustentar Ele vai me sustentar E quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto sempre é pra ajudar alguém se levantar Mas eu não faço nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou acreditar O meu amor Deus vai me sustentar Ele vai se levantar Ele vai se levantar Ele vai se levantar Ele vai se levantar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E eu vou contar que agora a minha vida É a certeza que Deus irá me chamar Uma e outra vez, além de um dia Com o coração celestial, irei cantar Na eternidade, será só o começo Uma e outra vez, além do livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Terá certeza, terá certeza que Ele vai me chamar Um coração celestial, irei na eternidade Quando o meu Deus te abrassar Aleluia, aleluia Eu não sei você, mas eu vou cantar nesse coro Aleluia Para sempre, santo, santo, santo Eu vou cantar, aleluia Eu vou cantar, aleluia 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 Eu não sei você, mas eu quero cantar naquele coro Aleluia 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 Santo, santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digno Digno de louvor Digno de louvor Amém Sato, sato Amém Sato, sato Amém Sato, sato Digno de louvor Amém Sato, sato Amém Sato, sato Sato, sato Amém 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 Sato, sato Eu posso clamar Eu acredito Acredito Que eu não vou Nalcada Sato, sato Amém Sato, sato Sato, sato Amém Sato, sato Amém Sato, sato Amém Sato, sato Sato, sato Amém Sato, sato Amém Sato, sato Amém Sato, sato Amém Amém Sato, sato Amém Sato, sato Amém Sato, sato Mestre, mestre, vem me ajudar Aplauda o nome do Senhor